Boa noite, Zé Fernando. Tudo bom? Boa noite, Zé Fernando, todo torcedor aí. Zé Fernando, rapaz, eu pedi desculpa aqui à turma todinha aí, né? Vocês sabem que a gente fez a aposta lá, mas infelizmente o boi não é só o meu, né? É minha parte de mais três, né? Infelizmente, um dos donos é dono da terra lá, tudo aí não deu certo, porque ele queria que ele apostasse aí um valor, não sei como foi, né? Infelizmente não deu certo. Eu vim aqui pedir desculpa aí a toda a torcida sua aí, os patrão aí, o seu, né? Nem você me disse ontem e me disse hoje de novo que vinha correr o boi, mas Bé na melancia, né? Que o Gil Cacimbeiro se machucou aí, acho que na disputa do torneio que vocês foram aí essa semana, né? Você vinha correr o boi, mas Bé, infelizmente não deu certo, não é isso? Eu quero deixar de dizer que a amizade da gente é a mesma, viu? Não vai mudar nada disso, não, viu? A amizade da gente não vai mudar nada disso. Eu conhecia você pouco, a senhora de vista, em Vaquejada, mas é que nem diz, a Vaquejada junta os amigos, faz amizade, né? Eu quero dizer a você que não tenho nada contra a sua pessoa, nem a amizade da gente é a mesma, viu? E pedir desculpa aí mais uma vez a toda a turma aí, a toda a torcida, né? E vamos bola pra frente, é assim mesmo, vamos bola pra frente. Não deu certo, mas felizmente, que nem eu disse a você, o boi não é só meu, né? Então a gente, a decisão, a gente tem que aceitar a decisão do parceiro lá, né? Mas toma as ordens, viu? Eu mesmo tenho as ordens aqui a você e toda a turma aí, toda a sua torcida. Valeu, meu amigo. Um abraço e boa noite. Boa noite, França, e a todos, entregando o grupo Fainé Juazeiro. Eu quero passar aqui pra esclarecer a todos os torcedores, tanto do lado do boi, como do meu lado. Eu fiz a aposta mais França, lá no Pajéu, na fazenda do São Miguel, eu tinha um, só que meia só pros pés. Eu sou um homem conhecido no Brasil, no Nordeste, aonde vamos pensar, com o exército Fernando da Fazenda Juazeiro, como é conhecido como original, e muito critica como um parrador. Agora eu tenho a minha origem, eu nunca saí de casa pra apostar um boi de um homem, pra eu chegar num curral com meus companheiros, pra eu chegar lá, pra eu não casar o dinheiro. A minha aposta é com França, considero a pessoa dele na origem, não quero aqui nem citar o nome dos outros donos do boi, que apenas quero agradecer a todos os meus torcedores que confiam na minha pessoa. Meu patrão, Neguinho Nelito, que Neguinho Nelito é uma pessoa da cidade de Glória, ele conhecido no Brasil inteiro. Um homem de origem. E a Rochato confia na minha pessoa, ele não aposta boi não, porque a aposta boi sou eu, sou o Zé Fernando, o Raquel dele. Na origem, ele confia em mim, no meu gibão. E não é só ele, que eu tenho um rei Bied do Poço do Angico, um rei com 70 anos, a Rochato, postou o boi favelado, mais cara de gato, eu fui lá com o Gil Caxim, ele recebeu o boi. E meu parceiro deu com o Reu Boi Tubarão, se chama Bied da Melesia, que é o Reu Boi mais eu, em Poço Redondo, estava com um cavalo aqui mais pimbal, na Serau Construtora, empresa aqui, diferente de Poço Redondo, me deu assistência, o vice-prefeito do Aleixo, me deu 10 fardos de seno, de feno. Estava descarregando o Galegu Zé do Santos, vou dar para você dar seu cavalo, e para eu preparar, eu estava preparando um cavalo aqui, todo dia de manhã, se eu estiver mentindo, e o povo que está seguindo o meu estragão, eu quero que Deus tore eu no meio. Se eu estava pronto para correr o boi, quero agradecer o prefeito Júnior Chaga, pelo apoio que ele ia me dar, o vereador Roque Brito, o prefeito Vento Mariano, que é o presidente São Francisco, ia me dar um apoio, 100%, os homens ia me dar eu, e a todos os torcedores meus, que ia me dar o apoio, a bolinha de Arapiraca de Alagoas, que nos disponeu para me dar um apoio, então para Dr. Bequim, que estava disponível, advogado diferente, Misael, a equipe do couro, que me disse no torneio, que estava pronto, para me dar, Arruando, Pedro Alexandre da Bahia, filho do Sador São do Boboi, está pronto, mas eu, para me dar um apoio, eu tenho um apoio, não faço aposta toda de moleque não, faço aposta de homem, agora considerando nosso amigo Francis, a aposta foi mais ele, eu tenho todo o respeito, que a pessoa dele, topado, uma mão na origem, e eu quero que os outros donos dele, do boi tubarão, ele faça uma jala, e coloque ele dentro, se ele me der o boi dele dado, a mim, para eu correr, não vou correr o boi dele não, porque eu tenho uma origem, arruachado, sou acostumado a correr boi de posta, nem o primeiro boi de posta, que eu marquei para correr não, a minha aposta foi com o Francis, o boi dele, não sei o que é dele, mas não sei quem é aí, agora eu estava pronto, para pegar o boi dele, com a força de Deus, que Deus ia me ajudar, eu ia junto com o Bia da Melencia, o carralo estava zelado, embaiado, e caminhado, preparado todo dia de manhã, vídeo de Rui de Vavá, é um moleque, agora é um homem, arrochado, eu passei desde os dois dias, no torneio de Monte Alegre, do Pelá Porco, e eu deixei ele, mas estava andando com o Mida, bem cedo de tarde, todo mundo vê meus vídeos, meus histórios aí, o carralo zelado, para correr o boi de tubarão, para não se pegar, porque eu ia botar 3 mil pessoas, no boi lá, não é porque, ele, teve esse problema não, agora eu ia pronto, eu ia mostrar a ele, como é que se pega um boi, que eu sou pronto, eu tenho muita crítica, eu, agora não quero é de boi, o homem tem que respeitar, meu vibão, eu não há pra homem nenhum, no mundo, se eu pensar, e sou acostumado, a perder e ganhar, eu fui correr o lugar, de Paulo Ribeiro, enche o Pernambuco, passei 6 dias lá, pergunto, a galera de Pernambuco, seu Nelson, de Embuzeiro, que é um dono de boi brabo, o mogo de Alagoas, Márcio Lúcio, que eu já fui para o currado dele, fazer barraco, briga nem com o currado de homem nenhum, e se eu não apostei, se eu não paguei, agora, a galera tem que me respeitar, meu vibão, eu tenho 29 anos, agora eu sou uma acostumada, a ganhar e perder, e se o homem pensar, duvidar em boi brabo, eu sarrão, porque eu sou o pegador de boi, arrochado, agora a França, eu não tenho o que dizer dele, é um homem diferente, arrochado, e a aposta foi entre eu e ele, os outros, o Mara decidiu, não soltar o boi para mim, o azar é dele, e agora, a minha aposta foi para mais França, nem o nome deles eu cito aqui. Boa noite, Zé Fernandes, ô Zé Fernandes, ó, escuta o que eu vou falar para você, ó, eu dei o prazo a você, até hoje meio dia, veja o que eu vou dizer, ó, eu não desisto, de carreira de boi, eu não abro, porque eu nasci pobre, hoje eu estou rico, porque ele não tem uma roupa para vestir, sendo, que o boi só corre, valendo a metade, do dinheiro, que nem a gente foi feito, o acordo lá, em Ailtinho, no caso, hoje tem quase 40 dias, já, de, de prazo, então, eu sou, eu sou pobre, agora só faço uma coisa que der para mim, quando não dá para vir, eu não, eu não peço rega a ninguém, então, já está desfeita a aposta, eu vou mandar, botar nos grupos, esses áudios, que eu estou mandando para você, vou colocar nos grupos, vou pedir desculpa, aos seus, os seus parceiros, torcedor seu, torcedor meu, que não dá certo, não dá, e, e o boi aqui, você acha que você não corre mais nunca, aí você me responda, e, eu vou falar, ô, seu Assis, depois tu liga para mim, conversa comigo um pouco, se você escutar esse áudio, depois você fala comigo, que eu vou mandar para o senhor também, eu vou estar nos grupos, para você ouvir um pouco aí, viu, e um dia que o senhor quiser vir, entrar eu aqui, aí, tu entra em contato, que eu não tenho telefone, porque o cara pobre não tem telefone, aí, você entra em contato com o menino, aí, se eu venha aqui, entrar eu um dia, a minha aposta foi mais franca, se você for o dono do campo, ou se doer, ou ter medo, se eu estava aí para mim, mas bem é da melancia, o azar é seu, agora a minha aposta é entre eu e França, quem vem de bolo é fermento, você está com uma ideia, está entendendo, eu estava pronto para pegar, eu mandei um áudio doido para você, desassombrado, que eu estou pronto para pegar seu boi, eu venho dormindo, sonhando, eu venho dormindo, sonhando com ele, eu pegado com ele, você soltando, eu pegando ele, viu, e seu boi, três mil pessoas, eu botava lá dentro, no alemã, e arame ia ser pouco, se ele pulasse, que eu ia com uma torcida diferente, para nós pegarmos o hilo.